Eee coruja, faz hora que eu queria uma imagem sua minha coruja Minha coruja Ela vai lá no rancho, ela fica lá Ela é um pouquinho Minha coruja tem que parar aqui Minha coruja Coruja, coruja, coruja bonita, não, pera aí, vai só uma corrida a frente, para A gente se tornou, a gente se tornou aqui, só o pessoal, vai só o pessoal A coruja é uma ave de rapina, ela como as aves de rapina, ela tem o bico curvo e as garras fortes. A cabeça da coruja chega a girar 270 graus. A coruja se alimenta de roedores, de insetos, pequenos roedores, filhotes de outras aves também. Ela tem hábito principalmente noturno, mas ela sai durante o dia também se tiver faminta ou se tiver alguma situação adversa no seu lugar de repouso. Essa aqui é a coruja mais comum que a gente identifica ela, a coruja buraqueira. No Brasil são 24 espécies de corujas, mas elas são catalogadas em 210 espécies no geral das corujas. No Brasil nós temos 24. Elas enxergam bem a noite, tem uma visão boa para a longa distância, mas não enxergam muito bem a curta distância não. Ela é conhecida também por emitir diversos sons, não tem um canto só não, ela tem diversos sons. A coruja tem orelha, tem umas espécies que a orelha dela a gente consegue ver melhor, mas elas têm os ouvidos 50 vezes mais sensíveis que os ouvidos dos humanos. Muitos comparam a audição dela com a audição de cachorro. A perfeição do voo da coruja, o silêncio do voo dela é objeto de estudo pela engenharia aeronáutica. Eles acham a perfeição da aproximação dela do voo silencioso dela. Na cultura grega, a coruja é símbolo de sabedoria. É meus amigos, espero ter oportunidade de fazer outra filmagem bem melhor que essa aqui da coruja, mas faz dia que eu queria filmar essa coruja aqui. Valeu e tomo junto.